Nosso amado Senhor, nós expressamos a nossa gratidão a Ti pelo privilégio de sermos Teus convidados nesta manhã para estarmos diante da Tua mesa. Queremos confessar diante de Ti os nossos pecados. Tu sabes e conheces perfeitamente o nosso ser e toda a nossa fraqueza. Queremos colocar diante de Ti todos os nossos pecados, confiados de que pela Tua própria obra realizada naquela cruz, quando o Teu sangue foi derramado, nós temos o pleno perdão de todos os nossos pecados, passado, presente e futuros. E fundamentados neste sangue, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento para que Tu recebas toda a adoração que somente Tu mereces. Que todo esse tempo que já estamos vivenciando seja um tempo de céus abertos, onde Tu venhas receber toda a adoração do Teu povo. que todos que aqui se achegaram e se achegam possam ter mãos cheias de gratidão, de louvor e adoração a Ti por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fizestes e fazes. Então socorra-nos nesta manhã que o Espírito Santo tenha toda a preeminência neste momento em nós e entre nós. Pois somente Ele pode nos introduzir para dentro desta realidade que é o Partido Pão. Então oramos em Teu nome, amado Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos apanhar nossas Bíblias no livro dos Salmos e vamos ler o Salmo 19. Nós vamos ler os quatro primeiros versos. A palavra do Senhor assim diz Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Mateus capítulo 21 a partir do verso 1 A palavra de Deus diz assim Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao Monte das Oliveiras enviou Jesus dois discípulos dizendo-lhes e de aldeia que aí está diante de vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho desprendeia e trazemos e se alguém vos disser alguma coisa respondê-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Dizei à filha de Sião Eis aí vem o teu rei humilde montado em jumento num jumentinho cria de animal de carga. Mateus capítulo 26 A partir do versículo 26 Enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando-o o partiu e deu aos seus discípulos dizendo-o Tomai, comei isto é o meu corpo a seguir tomou um cálice e tendo dado graças o Deus discípulos dizendo-o Bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Apocalipse capítulo 5 A partir do versículo 5 Todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e seus sete selos Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra versículo 9 E entoava um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro de abrir-lhe os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo língua povo e nação São estes os textos para o nosso momento Irmãos estas leituras que nós fizemos podem ser divididas em dois cenários e é o que nós vamos fazer agora No salmo 19 nós vimos aqui algo maravilhoso onde toca o assunto do nosso Deus como absoluto criador desse universo e aqui nós temos a descrição de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos vimos na leitura que um dia faz um discurso a outro dia e uma noite faz revelação do conhecimento de Deus a outra noite as escrituras nos mostram aqui que de maneira silenciosa porque não há linguagem não há palavras não há nenhum som que a gente possa discernir ou ouvir mas a palavra de Deus diz assim no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins deste mundo nós podemos tocar o eterno poder de Deus e a sua divindade pelas coisas que foram criadas os céus os céus é um painel maravilhoso onde nós temos a revelação de um Deus absolutamente poderoso na realidade o que nós vemos quando nós lemos esta passagem é que céus e terra foram planejados foram criados por Deus para que eles servissem de um véu semi-transparente através do qual os homens pudessem contemplar toda a glória todo o poder todas as obras que Deus fez mas infelizmente o pecado que há em nós nos vedou de contemplarmos todas as belezas do Senhor através dessa mensagem silenciosa dos céus então o primeiro cenário que nós estamos observando aqui que os céus silenciosamente são responsáveis por proclamarem a glória de Deus e tanto os céus como terra foram criados planejados por Deus para servirem de um véu semi-transparente através do qual como nós já falamos pudéssemos ver Deus em toda a sua majestade no seu fator criacional esse é o nosso Deus mas quando os nossos olhos abaixam e contemplam esta mesa quando os nossos olhos são colocados sobre um pão sobre um cálice com vinho que temos diante de nós amados irmãos e irmãs isso também é como um véu semi-transparente e devemos ver além do que estes elementos o pão e o vinho significam o que nós vemos nós vemos um cordeiro que foi molado desde a fundação do mundo um cordeiro que está entronizado nos céus um cordeiro que deu a sua vida por nós então este é o momento que deve cativar o nosso coração de nós enxergarmos além de um simples pão e uma simples taça com vinho nós vemos o que? uma figura uma imagem clara de um Deus ferido que rege este universo porque o nosso amado Senhor Jesus trará pela eternidade as marcas do seu amor inaudito eterno que foi revelado por nós naquela cruz seus pés mãos e lado permanecerão com aquelas feridas enquanto nós ganharemos um corpo glorificado um corpo absolutamente perfeito igual o dele excetuando estas marcas então nós vemos o grau deste amor que há no coração do nosso amado Senhor então o que nós viemos fazer nesta manhã adorar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo adorar esse cordeiro que está entronizado de modo eterno nos céus regendo este universo de maneira poderosa então quando nós juntamos os dois cenários no primeiro nós temos uma uma mensagem silenciosa discursando para toda essa humanidade que há um Deus poderoso pleno de eterno poder um Deus divino que criou tudo e esse Deus é digno de adoração esse é o primeiro aspecto do cenário o segundo cenário é esse momento extremamente singelo e simples que nós estamos vivenciando nesta manhã que nós devemos ver além do pão e da taça com vinho o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo amados irmãos e irmãs quando nós olhamos as escrituras sagradas toda ela foi escrita por causa do cordeiro de Deus um estudioso das escrituras sagradas nos afirmou que a cada 15 versículos direta ou indiretamente a palavra de Deus toca nesse cordeiro maravilhoso que tira o pecado do mundo se nós estudarmos as leis se nós estudarmos os profetas os salmos nós vamos ver as riquezas que há em todas essas expressões do cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo desse cordeiro que hoje está entronizado que não somente os céus proclamam a sua glória mas a sua igreja hoje pode proclamar a sua glória pode exaltar esse senhor maravilhoso pode tocar nesse senhor maravilhoso então quando nós examinamos as escrituras nós temos as escrituras plenas de todas essas verdades mas há um detalhe tão lindo nas escrituras que o senhor ele quis deixar algo mais para nós ele mesmo estabeleceu as festas para comunicar algo do seu próprio coração ao seu povo que concerne ao cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu gostaria de convidá-los a abrir a bíblia novamente agora em Levítico capítulo 23 Levítico 23 e vamos ler aqui os cinco primeiros versículos Levítico 23 diz disse o senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do senhor que proclamareis serão santas convocações são estas as minhas festas seis dias trabalhareis mas ao sétimo será o sábado do descanso solene santa convocação nenhuma obra fareis é sábado do senhor em todas as vossas moradas são estas as festas fixas do senhor as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado no mês primeiro aos 14 do mês no crepúsculo da tarde é a páscoa do senhor rapidamente eu vou colocar para os irmãos depois vamos focar numa destas festas que é esta que eu acabei de mencionar a páscoa mas para que os irmãos entendam que Deus queria comunicar algo ao seu povo ele queria mostrar algo mais do seu filho ao seu povo algumas observações importantes no final do versículo 2 as escrituras dizem assim são estas as minhas festas não são festas judaicas não são festas judias são festas do senhor são estas as minhas festas quando você busca a compreensão mais de perto do que significa isto estas festas eram santas convocações que Deus fazia com o seu povo tempo após tempo para comunicar algo ao seu povo concernente ao cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eram ensaios gerais que Deus estaria fazendo com o seu povo e estes ensaios gerais duraram por mil e quinhentos anos a partir dessa data até a vinda do Senhor como vamos falar daqui a pouco Deus tinha a expectativa no seu coração de que o seu povo iria reconhecer o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de maneira genuína e aqui nós temos em todo o capítulo a descrição de sete festas a primeira como nós já citamos é a Páscoa vou fazer a menção de todas elas para os irmãos entenderem e depois estudarem por si mesmos em vossas casas a segunda festa é dos pães asmos a terceira das primícias a quarta dos tabernáculos a quinta festa das trombetas a sexta da expiação ou Yom Kippur e a sétima dos tabernáculos as quatro primeiras são chamadas festas de invernos todas elas absolutamente cumpridas na pessoa de Cristo Jesus as três últimas chamadas festas do outono trombetas expiação e tabernáculos elas estarão sendo cumpridas no retorno do Senhor Jesus Cristo há quem diga que as duas trombetas de prata já estão suando as festas das trombetas mas não é o nosso ponto voltemos então para o foco principal lembrando que Páscoa trata daquele assunto onde o povo se reunia para nesta imolação dos cordeiros lembrarem-se de que eles eram cativos lá no Egito e foram libertos do cativeiro egípcio através da oferta do sangue que está relacionada numa daquelas dez pragas que foram lançadas contra os egípcios e esta é exatamente a morte dos primogênitos a festa dos pães asmos toca no assunto da pureza absoluta de Cristo as primícias falam-nos da ressurreição de Cristo e o Pentecostes fala-nos da glorificação de Cristo e da vinda do Espírito Santo então perfeitamente essas quatro festas foram todas elas cumpridas em Cristo Jesus então eram santas convocações para que Deus comunicasse algo ao seu povo mas concernente a esta festa da Páscoa que eu queria tratar com os meus irmãos porque o assunto é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nós lemos uma passagem agora há pouco do livro de Mateus capítulo 21 onde nos apresentou ali o texto que ele estava entrando em Jerusalém mas o que estava acontecendo naquele momento em Jerusalém nós temos a data precisa nós temos o ano preciso exatamente quando isto aconteceu o ano é 33 o mês é o mês de Abib e o Nizam que para entendermos um pouco é o nosso mês de abril a data era o dia 10 era no dia 10 o que estava acontecendo ali se nós estivéssemos todos à porta de Jerusalém milhares e milhares de judeus estavam entrando em Jerusalém segundo consta em torno em torno de 2,5 milhões de judeus vinham de todas as partes para Jerusalém trazendo os seus animais cordeiros ou quando não tinham cordeiros eram os cabritos e esses animais deveriam ter especificações claras ser de um ano macho sem defeito algum eles deveriam entrar em Jerusalém no dia 10 porque por quatro dias centenas de sacerdotes envolvidos nesse processo estariam examinando aqueles cordeiros para que no décimo quarto dia ao crepúsculo da tarde ou seja às três horas da tarde eles fossem imolados eles eram imolados e depois de terem sido imolados aquele cordeiro que tinha sido morto era levado pela família pelos representantes da família ao seu local e lá eles assavam e festejavam o que? a festa da Páscoa com ervas amargas as quatro taças de vinho enfim com todo aquele ritual mas em todo esse cenário a Bíblia fala que Jesus entrou em Jerusalém também montada numa filha de jumentinha um filho de uma jumentinha entrou mas eles estavam completamente despercebidos de que em meio aqueles dizem em torno de 250 mil animais estava o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas eles não perceberam eles não notaram que por aqueles mil e quinhentos anos eles estavam ensaiando exatamente para aquele momento mas eles não perceberam que o cordeiro o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali entrando em Jerusalém é impressionante quando nós começamos a olhar os detalhes irmãos e irmãs até as músicas Deus escolheu para que fossem entoadas nas suas festas do salmo 113 ao salmo 118 nós temos ali a descrição de seis salmos que são conhecidos como o raléu de Deus o louvor de Deus e estes salmos eram cantados especificamente nestas festas em especial festa da páscoa e tabernáculos agora que cânticos eles estavam entoando pegue o salmo 118 por favor para nós vermos a riqueza de detalhes o cuidado do nosso Deus concernente a tudo aquilo que ele estava revelando a respeito do seu filho mas em meio aquela multidão o seu filho estava completamente desconhecido em especial o salmo 118 vocês se lembram que quando o senhor Jesus ele concluiu aquele reunir da ceia eles cantaram um hino e eles seguiram para o monte eles cantaram que hino foi este com grande possibilidade salmo 118 versículo 22 o senhor Jesus entoou este cântico com seus discípulos a pedra que os construtores rejeitaram esta veio ser a principal pedra angular e isso procede do senhor e é maravilhoso aos nossos olhos este é o dia que o senhor fez regozijemo-nos alegremo-nos nele possivelmente esse é um trecho que foi cantado pelo senhor Jesus quando ele estava servindo a ceia aos seus discípulos mas o que mais me impressiona o que mais toca o meu coração irmãos e irmãs concernente a isto se nós imaginássemos exatamente agora no dia 14 do mês de Abib o dia que aconteceria o sacrifício todos aqueles então representantes porque eram dois de cada família que poderiam levar os seus animaizinhos para ser imolados mais de 600 sacerdotes executavam esse serviço se nós imaginarmos então aquela manhã toda por todos os pelas ruas pelos montes pelos vales uma única voz cantando um cântico eles cantavam nesse dia e que cântico eles cantavam com certeza um dos trechos está aqui no salmo 118 versículo 27 eu vou ler no original o Senhor o Senhor é Deus ele é nossa luz amarrai o sacrifício festivo com cordas até as pontas do altar imagine irmãos e irmãs nós ouvindo estas vozes milhões de vozes cantando por toda Jerusalém amarrai o cordeiro festivo com cordas e leva o até as pontas do altar e o Senhor Jesus ele foi crucificado às nove horas da manhã às nove horas da manhã sabemos que os cordeiros eram emolados às três horas da tarde foi quando o Senhor Jesus rendeu o seu espírito então isso deve nos tocar profundamente vendo os detalhes que as escrituras nos mostram para virmos o cuidado que Deus teve em apresentar o seu filho primeiramente ao seu povo e depois a toda a humanidade o Senhor escolheu os salmos os cânticos que deveriam ser entoados por mil e quinhentos anos aquele povo ensaiou para chegar no dia da apresentação final eles não enxergarem há mais um detalhe para encaixarmos dentro desse pensamento irmãos pensem 250 mil cordeiros ou cabritos entre meios sendo ali molados é muito sangue é muito sangue milhares e milhares de litros de sangue foram derramados aí a pergunta que nós fazemos aonde ia todo esse sangue para onde ia o templo ficava no alto na face leste desse templo do templo havia um aqueduto nesse aqueduto havia cisternas de águas perto e estas águas corriam pelo aqueduto e aonde os animais eram imolados aquele sangue entrava nesse aqueduto e ia para um vale chamado vale de cedron vale de sangue onde aquele rio de sangue permanecia por muitos dias para que o povo se lembrasse do custo de um pecado que sabemos que na questão da imolação dos animais não tinha significado algum mas o cordeiro de deus estava ali para resolver para tratar desse assunto de um modo eterno mas nós nos lembramos de outro detalhe o seu jesus ele foi crucificado às nove horas da manhã ele permaneceu seis horas pendurado naquele madeiro sabemos que a partir do meio dia até as três horas da tarde segundo consta até os registros dos estudiosos que não são cristãos houve um eclipse solar total em toda a humanidade o sol fechou a sua luz diante da morte do cordeiro de deus e sabemos que por volta da hora nona às três horas da tarde ele fez aquele clamor deus meu deus meu por que me desamparaste mas a sequência ele vai dizer o seguinte tudo está consumado em seguida diz assim ele rendeu o seu espírito mas joão traz o detalhe depois vocês vão ver lá no capítulo 19 traz um detalhe que um soldado chegou para verificar se aqueles que tinham sido executados estavam mortos quebraram as pernas dos ladrões que estavam ao lado de jesus mas quando viram que jesus já estava morto mas um soldado enfiou uma lança lembra-se que lado ainda que a bíblia não tem esse registro mas nós podemos até nos permitir a pensar que foi no seu lado direito foi até o coração e a bíblia fala que saiu sangue e água dele não é isto? até então irmãos e irmãs o santíssimo lugar estava fechado havia um véu que separava deus de todo homem mas quando aquela lança entrou naquele nosso amado senhor que já havia rendido o espírito a bíblia fala que o véu foi rasgado porque a espada aquela lança entrou no coração do nosso pai o nosso senhor está sentado ao lado direito do nosso pai e aquela lança atravessou o seu coração e num gesto de eu aceito a tua obra o véu foi rasgado de cima abaixo quando a gente pensa em véu a gente pensa num tecido mas sabe qual era a configuração daquele véu do templo 19 metros de comprimento 9 metros de altura e um palmo era sua espessura várias juntas de bois seriam necessárias para rasgar aquele véu mais a força de 300 homens mas o que aconteceu o véu foi rasgado não há mais a separação irmãos sabe por que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fez uma obra perfeita por nós naquela cruz então nós somos cercados desses detalhes tão claros isso deve remeter o nosso coração a uma adoração deve remeter no nosso coração uma gratidão sem para esse nosso senhor que pela eternidade trará as marcas do seu amor por nós da sua afeição tão profunda e ele nos chamou nesta manhã para que nós tivéssemos comunhão com ele qual é a nossa resposta irmãos diante de uma obra tão significativa como esta se não adoração é verdade os céus proclamam a glória de Deus mas a igreja anuncia juntamente com os céus a glória de Jesus nós proclamaremos esse eterno redentor nós anunciaremos a nossa eterna redenção e proclamaremos que esse cordeiro ele tem um trono eterno e nesse trono ele está reinando irmãos e irmãs nós fomos convidados hoje por esse cordeiro santo manso e humilde de coração e deseja ele deseja nos tocar então vamos tocá-lo com adoração vamos tocá-lo com gratidão é o momento que pertence só ao cordeiro não nos pertence não pedimos nada para nós esse reunir pertence a ele onde cada um que veio com suas vasilhas cheias de gratidão e adoração podem expressarem-se com cânticos podem expressarem-se com leitura com adoração enfim na medida em que o Espírito Santo assim nos permitir então que este reunir continue sendo um reunir que agrade o coração do nosso amado Senhor a ele toda glória toda honra e todo louvor ele é o bendito cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo concluo dizendo o seguinte todos os que estão presentes aqui que nasceram de novo que tem absoluta certeza de que fazem parte da família de Deus foram lavados no sangue de Cristo não importa o seu contexto importa que você pertence a mesma família do cordeiro você e eu somos convidados fundamentados neste sangue com todo temor e tremor a participar da mesa do Senhor a ele então toda glória toda honra e todo louvor amém do céu o o o o o o